Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. A Assembleia Legislativa tem discutido um projeto de lei que visa instaurar em Mato Grosso um grande programa com a participação do Governo do Estado, de instituições que atendem mulheres vítimas de câncer de mama e também estúdios de tatuagens. Mas o que se pretende? Oferecer a essas mulheres que passam pela mastectomia a reconstrução, através da tatuagem, de suas areolas. É um passo importante para garantir a autoestima dessas mulheres. Iniciativas isoladas já acontecem em Mato Grosso e aqui em Puiabá nós temos a Daniele Miyagawa, que faz essa tatuagem paramédica e atende de forma gratuita mulheres que passam pelo câncer de mama. A gente recebe hoje aqui no Diário da LMT a Daniele para contar um pouco da sua experiência e do impacto que essa ação causa na vida dessas mulheres. Daniele, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais para quem está nos assistindo sobre esse trabalho que você realiza auxiliando mulheres que passam pelo câncer de mama. Eu que agradeço pelo convite. Primeiro, conta para a gente, né? Como é que você chega até a tatuagem paramédica, né? O que despertou em você o desejo de auxiliar essas mulheres? Então, eu descobri essa profissão da tatuagem paramédica. Hoje não são tantas pessoas que conhecem essa área. E assim, eu comecei a ver trabalhos de vários profissionais e achei muito interessante. Então, eu comecei a ir atrás de cursos profissionalizantes e hoje eu estou atuando na área e amo trabalhar com isso. E essas mulheres que chegam até você, Daniele? Porque assim, hoje é um trabalho voluntário que você realiza, né? De reconstituição da areola dessas mulheres que passaram pela mastectomia e tiveram a mama retirada por conta da doença. Como é que essas mulheres chegam, né? Qual é a perspectiva de autoestima que elas têm quando elas chegam até você? Não, elas chegam assim, bem abaladas, né? Falando assim que depois que passa pelo processo da mastectomia, chega a não ter uma vida normal como elas tinham antes. Elas relatam assim que tem muita vergonha na hora H, né? De tirar a roupa na frente do marido, na frente do seu companheiro. Então, elas ficam bem retraídas quanto a isso. Porque perde aquela característica feminina da mulher, né? Elas chegam lá bem fragilizadas, né? Então, assim, nós com a tatuagem paramédica, nós conseguimos reconstruir aquela areola de forma super natural, super realista. Tem muitas pessoas que olham o resultado e não acreditam que é apenas uma tatuagem. Porque parece que é uma projeção do mamilo, né? Fica bem realista. E, assim, quando elas veem o resultado, nossa, elas ficam super satisfeitas. Algumas até choram, sabe? E eu choro junto, eu sou muito emotiva também. É uma... a gente pode dizer que o resultado é imediato. É imediato, o resultado é imediato. Depois de... aí passa pelo processo da cicatrização. Aí depois eu falo pra elas retornarem após a cicatrização, pra gente fazer um retoque. Pra reavivar a cor novamente. Aí sim o resultado fica bem duradouro. E me diz uma coisa, Daniela. A Assembleia Legislativa, hoje, ela tá discutindo essa proposta que quer envolver a Secretaria Estadual de Assistência Social, que quer envolver instituições de apoio às vítimas do câncer de mama, também estúdios de tatuagens, ou até os profissionais como você que fazem a tatuagem paramédica, justamente pra criar um grande programa que atenda essas mulheres, né? Hoje você faz um trabalho isolado e que, de alguma maneira, ele fica mais restrito. Como que você analisa iniciativas como essa da Assembleia? Sim, nossa, muito válida. E assim, eu fiquei bem entusiasmada quando eu fiquei sabendo desse projeto, né? Vai ajudar bastante muitas mulheres que passam por esse processo que não é fácil. E assim, hoje eu divulgo o meu trabalho de forma individual mesmo, ali pelo meu Instagram, né? Atendo algumas mulheres, mas eu gostaria realmente de atender mais pessoas, ajudar mais pessoas com esse trabalho voluntário. E acredito que esse projeto vai ajudar muito, muito mesmo. Vai trazer a autoestima de muitas mulheres de volta. Nos bastidores você me contava uma história que eu queria até que a gente pudesse replicá-la pras pessoas terem a dimensão de como um ato que é simples até, né? Que é esse trabalho da tatuagem paramédica, ele pode impactar na vida dessa mulher que foi acometida pelo câncer de mama. Você me contava a história de uma mulher que chega até você, que ela sequer usava biquíni depois de passar pela cirurgia, né? Pois é, é um processo assim tão simples que ali eu demoro em torno de duas horas no máximo pra reconstruir uma areola que faz toda a diferença na vida dela, né? Tava contando pra você esse caso dessa paciente que chegou até a gente, ela falava que ela não usava um biquíni. E eu perguntei pra ela, mas por que você não usa um biquíni, sendo que o biquíni vai tampar a sua areola? Ninguém vai saber que você não tem areola ali, né? Por causa do biquíni que vai estar tampando. Ela falou, Dani, mas é pra mim, sabe? Eu não me sinto confortável sabendo que eu tô sem areola e colocar um biquíni. Eu tava me sentindo muito exposta. E ela relata que depois que fez a tatuagem conosco, a tatuagem paramédica, que voltou ali a areola, aparentemente ela se olhando no espelho, hoje ela se sente à vontade de colocar um biquíni. Eu achei muito interessante, sabe? Porque é uma coisa da pessoa e a pessoa não faz pros outros. É pra ela, né? Sim, exato. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Ah, ela quer estar confortável com o parceiro, né? Ou ela quer... Mas na verdade não. Passa muito mais pela saúde mental dessa mulher até, né? É uma mudança que quer ver ali. É, exatamente. E me diz uma coisa, Daniele, você falava assim, as pessoas, elas se surpreendem com o resultado porque muitas vezes elas não acreditam que só a tatuagem pode trazer um resultado tão realista. Qual é a técnica que você usa pra chegar, assim, mais próximo do que era a areola daquela mulher? Sim, quando a paciente entra em contato conosco, eu já peço ali uma foto pra eu ir estudando antes aquela areola que sobrou ali, pra eu tentar replicar da mesma forma no outro lado, onde ela perdeu. Então, é toda uma técnica de colorimetria, a gente respeita a tonalidade, subtonalidade de cada areola pra tentar replicar o mais real possível do outro lado ali. De uma forma que a gente usa os próprios materiais da tatuagem, né? Com efeito de luz e sombra, que dá aquela impressão de projeção, de efeito bem realista mesmo. Você já chegou a pegar algum caso de mulheres que precisaram tirar as duas mamas? Ainda não peguei das duas. E, assim, o interessante é quando a pessoa não tem as duas mamas, aí fica a critério da cliente escolher o tom de areola que ela gostaria que ficasse, né? Porque quando ela ainda tem uma, eu tenho que replicar igualzinho do outro lado, pra não dar diferença. Agora, se ela perde as duas, se ela sempre sonhou em ter uma areola mais rosada, um exemplo, aí a gente pode brincar com essa colorimetria das areolas ali. Se gostaria que deixasse a areola um pouco menor do que era antes, né? Aí tem como a gente fazer. E me diz uma coisa, As mulheres que chegam até você hoje, elas têm uma média de faixa de idade? Estão ali, são mais jovens? Já experimentaram mais da vida? Qual que é a característica dessas mulheres que chegam, Dani? Olha, a maioria são mulheres um pouco mais, com uma idade em torno de 40 e poucos anos pra cima, né? Mas, assim, pessoas mais novas têm bastante procura também. Agora começou a aparecer meninas até mais jovens, na faixa de 30 e poucos anos ali, sabe? Meninas novas com a... Sem a areola, pela mastectomia, né? E a tatuagem paramédica, ela não se limita apenas à questão da areola. Você também faz outras aplicações e também tem... É um trabalho voluntário também, quando você pensa em alta lesão? Então, o meu trabalho voluntário hoje é voltado apenas pra mulheres mastectomizadas devido ao câncer. E também eu faço um trabalho voluntário pra pessoas que se automutilam, de automutilação. Normalmente tem aquelas cicatrizes nos braços, né? Então eu também forneço esse trabalho voluntário. Aí seria uma forma de minimizar aquelas cicatrizes, né? Isso, normalmente quando a pessoa se corta ali, fica com aquelas cicatrizes mais branquinhas, né? Então eu faço o processo da tatuagem ali, mas não com o aspecto de ficar pintado. E sim de camuflar, de deixar mais próxima a tonalidade da pele, sem deixar marca de pigmento. Fica super natural. Fica mais disfarçada aquela coloração branca, porque ela vai ficar mais próxima a tonalidade da pele. Agora a pergunta que não quer calar, né? Eu tenho várias tatuagens e eu sei que pra fazer a tatuagem dói, né? E pra gente fazer a tatuagem paramédica, no caso dessas mulheres que fazem a reconstituição da areola. Tem um nível de dor? Você usa algum tipo de anestésico nesse processo? Então, olha, normalmente quem já sofreu a mastectomia, normalmente não tem tanta sensibilidade ali, né? Então, assim, eu converso com a cliente, ó, eu vou começar a fazer o procedimento em você. Se você sentir muita dor, você me fala que eu passo um anestésico tópico. A maioria não precisa, que fica com a região um pouco sem sensibilidade ali. Mas se precisar, eu uso sim um anestésico tópico, pra deixar bem confortável. Daniela, muito obrigada pelas informações aqui no Diário da LMT. Eu que agradeço. Parabéns pela sua iniciativa em ajudar essas mulheres a resgatarem a sua autoestima. Muito obrigada. A gente chega ao fim de mais uma edição do Diário da LMT. Eu agradeço a você que ficou conosco até esse momento. Lembrando que esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube, no TV Assembleia MT. E eu te espero na próxima edição. Tchau.